e aí pessoal sejam bem vindos a mais um vídeo hoje eu vou mostrar como fazer uma caixa de presentes assim como essas aqui esse modelo não é tão difícil de se fazer pode ser usado qualquer papel mas eu recomendo algum que seja resistente com papel cartão ou cartolina a tampa é feita com um quadrado menor mas para facilitar vou começar com o mesmo tamanho 25 por 25 centímetros em ambos papel cartão começando com o fundo com o lado colorido para cima dobramos ao meio em ambas as diagonais marcando um x como estou usando o papel cartão precisa marcar bem pois é um papel um pouquinho mais duro mas é importante tentar fazer da forma mais precisa possível feito isso viramos o papel ao contrário e dobramos a base até o meio desdobramos giramos o papel e repetimos nos outros três lados a base até o centro tendo isto pronto vamos precisar primeiro virar o papel ao contrário e para o próximo passo pegamos este canto aqui de cima e levamos primeiro lado direito esta linha até esta outra aqui no meio fechando o papel assim como eu disse antes o mais preciso possível fazemos o mesmo na linha da esquerda e dobramos esse canto para baixo segurando este lado fechado reforçamos essa linha do meio e este lado está pronto agora basta repetir nos outros com isso a base está pronta para tampa é um pouquinho diferente mas segue quase a mesma lógica pegamos o outro quadrado pegamos o outro quadrado com o lado colorido para cima dobramos ambas as diagonais viramos ao contrário e vamos levar a base agora quase até o meio deixando um pouquinho abaixo deste x como nesta imagem aqui apenas um ou dois milímetros a diferença necessária para que depois a tampa encaixe facilmente além dessa diferença também vamos dobrar este espaço que sobrou ao meio levando esta borda até a base desdobramos e como antes repetimos nos outros três lados essa última dobra que fizemos dividindo esse espaço ao meio foi apenas para fazer uma linha onde vamos cortar o papel esse processo todo facilita muito pois assim podemos começar com dois quadrados iguais depois de cortar temos o quadrado da tampa exatamente no tamanho e com as dobras prontas repetimos os cantos como antes No final fica mais ou menos assim. Ajeitamos um pouquinho caso seja necessário e com isso a tampa está pronta. Agora basta encaixar. A nossa caixa de presentes termina assim. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Esse aqui não foi tão difícil de se fazer, é muito útil com certeza e tem um ótimo resultado. Não se esqueça de avaliar clicando no gostei. Eu agradeço muito sua atenção e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.